Olá, começa agora a terceira parte da nossa minissérie sobre crônicas. Eu sou Ricardo Terto e dessa vez estou com Maria Ribeiro, ela que é escritora, apresentadora, atriz, diretora, e lançou pela Todavia, ao lado de Gregório do Vivier e Chico Sá, o livro Crônicas para ler em qualquer lugar. A gente já vai começar esse papo com ela, mas antes, outra coisa que dá para fazer em qualquer lugar é ouvir podcasts. E se você quiser receber diretamente todos os novos episódios do Quarta Capa, é só assinar ou seguir no tocador que você preferir. Se puder ranquear o programa e indicar para quem acha que pode gostar também nos ajuda muito. E agora que já passei o chapéu, vamos começar esse papo. Maria Ribeiro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Imagina, é o maior prazer. Eu sou louca com a Todavia. Você atua em tantas plataformas, com tantas linguagens diferentes, né? E aí eu queria saber de você, primeiro, como é que, no seu processo de escrita, se você precisa de um espaço único, assim, para a literatura? Ou as coisas meio que se misturam? Como é que é o espaço da literatura na sua vida hoje, assim? Tudo, para mim, é muito caótico, assim. Eu estava, por exemplo, agora, assim, antes de vir para cá, eu estava na fila do banco, fila do banco, uma coisa muito analógica, uma coisa muito analógica. Para tentar resolver, uma coisa de uma cobrança dupla de cartão, não sei o quê. E eu estava lendo. Então, eu leio em qualquer lugar. Eu não preciso estar em casa para ler, como eu não preciso ter um lugar para escrever ou ter silêncio. Normalmente, o que move a minha escrita é a urgência, o atraso. Tipo, tenho que entregar, tenho que entregar. Nossa, eu fico super inteligente na hora, assim. Você me fala assim, não, deixa pronto, uma coisa, deixa uma crônica de gaveta três meses antes. Nossa, assim, não sai nada, é uma tragédia. Eu acho que eu misturo tudo, porque eu acho que, como atriz, eu sou cronista, eu gosto muito de trazer o dia que eu estou gravando. Tem muita dificuldade, por exemplo, de fazer trabalho de época, porque eu gosto de estar no tempo que eu estou. Se eu vejo uma cena na rua, eu pego o celular e eu tiro uma foto, ou eu gravo. Outro dia, eu passei para uma cena maravilhosa. Eu fui pegar, estava chovendo, e meu filho de 12 anos, hoje em dia vai e volta sozinho, vai caminhando para a escola. E estava chovendo, e eu falei, cara, vou pegar o Bento. Aí avisei, falei, Bento, vou te buscar, não sei o quê. Na hora que eu cheguei, deu uma estiada, e a gente mora perto da escola. E aí, ele ficou um pouco assim, você quer que eu vá com você, como meio por cerimônia? Eu falei, não, vai, porque eu sinto que para ele vir comigo, o cara acabou de ser liberado para ir sozinho. Então, é meio ser rebaixado para a segunda divisão, sabe? Aí eu falei, não, vai nessa. E estava trânsito aqui na Gávea, onde eu moro. E aí, por acaso, eu fui meio de carro atrás dele, vendo ele ir para casa. E eu falei, cara, pronto, tenho uma crônica. Esse era o lugar que eu queria na vida, poder ficar vendo ele, deixar ele embora. Mas eu queria poder ficar atrás, vendo se está tudo bem, sabe? Então, para te dizer que é isso, assim. Aí vem uma cena que imediatamente eu falo, essa cena é um texto. E aí eu anoto e falo, cara, isso aqui dá uma crônica. Ali, por acaso, foi uma coisa que aconteceu. Mas às vezes eu vejo que eu me coloco em situações que eu falo, cara, estou muito em casa, estou muito vendo sério, preciso ir para a rua para ter texto. Preciso me colocar em situações de crônica. E eu acho que a crônica tem muito a ver com a rua. E como atriz, eu acho que é um pouco isso. Acho também que eu quero dizer do que a gente está vivendo agora. E sempre acabo colocando os textos na minha boca. Então, de alguma forma, quando você interpretar, se você for olhar realmente o que é, é você pegar um texto e refazer, você colocar ele na tua maneira. A ponto que ele só poderia ser feito dessa forma por você. Então, as coisas se misturam. Quando você escreve, você também interpreta na sua cabeça os personagens que você está criando? Totalmente, tanto que eu escrevo e vou lendo, né? Assim, eu vou lendo para mim o tempo inteiro. Eu gosto que as pessoas me leiam como se eu estivesse falando com elas, assim, com a minha voz. Então, eu acho que você vai escrevendo e você vai fazendo uma personagem ali também. Não é totalmente verdade, né? Tanto que agora eu estou escrevendo o meu romance. E no início eu estava muito assim, cara, eu não posso ser eu. Tenho que ir para esse lugar, né? Porque existe um pouco essa distinção que eu condeno muito, mas que eu pratico. De alta cultura e baixa cultura. Então, de alguma forma, o romance está num lugar acima da crônica. Para o Brasil, talvez para o mundo. Caso contrário, o Rubem Braga já teria sido homenageado na Flip. O que eu quero deixar aqui, meu protesto. Acho um absurdo o Rubem Braga nunca ter sido homenageado na Flip. Mas a gente tem isso e eu tenho também. Tanto que agora eu estou assim, ah, agora vou escrever meu romance. Será que vou conseguir? Será que vou conseguir mudar de fase no videogame e ir para o romance e tal? E no início eu tinha... Não sei, pode ser que eu não consiga também e fique tranquila com isso. Porque eu acho a crônica um gênero lindíssimo. Mas eu tinha essa preocupação, assim, não vou ser eu. Depois eu falei, gente, que loucura, olha que pensamento. Quem disse que sou eu? Quando eu acho que sou eu, já não sou eu. Porque eu estou ali, é uma peça de venda. Eu estou escrevendo para ser lida. Eu não estou na minha terapia. E mesmo quando eu estou na terapia, eu tenho recorte. Eu adoro o título lá do Festival de Cinema do Amir Laback, que é Tudo Verdade, que pressupõe que é tudo mentira. Como o filme do Woody Allen, né? Tudo pode dar certo. Ou não, né? É isso. Eu vim de um contexto social em que minha família e tal não tinha muito costume de ler e amigos e tal, né? Mas tem essas pequenas centelhas, né? Então na escola, você tinha cartilha lá e eu li as primeiras coisas depois de Turma da Mônica e essas coisas assim. O que me chamou atenção muito foi as crônicas do Luiz Fernando Veríssimo. Porque eu achava incrível que um cara como o Luiz Fernando Veríssimo, outra geração, outra realidade, outro contexto, ele escrevia coisas que eu super me identificava, assim. Eu super, tipo, como ele consegue, que mágica é essa, né? Eu tô aqui no extremo leste de São Paulo e ele lá e ele escreve coisas que falam, cara, isso aqui diz muito, assim. Eu entendo qual é a priada, qual é a graça disso daqui, né? Então você acha que ainda tem esse pedestal e a crônica tem um papel interessante de cortar isso? Eu acho que totalmente. Acho que totalmente. Tem uma coisa do escritor que eu acho muito legal, né? Que é, agora a gente tá falando três dias depois da morte da Lígia Fagundes Teles, a gente não sei quando isso vai pro ar, mas a gente tá gravando isso três dias depois da morte da Lígia Fagundes Teles. Tem um texto da Lígia Fagundes Teles falando que a literatura é um ato de amor e que ela, um desses textos, nesses cadernos de cultura, tava contando que uma vez um rapaz escreveu pra ela e falou assim, olha, eu quero te agradecer porque eu tava querendo me matar e eu li um texto seu e eu perdi a vontade de morrer. E que ela ficou super comovida procurando no texto aonde que ela podia ter escrito alguma coisa que absolutamente não tinha nada e que ela falou, mas como que eu posso te ajudar? E ele falou, não, você já me ajudou. E ela nunca entendeu o que que ela tinha dito ali que tinha, enfim, dado a mão pra alguém. Mas eu acho que a literatura é um pouco isso. Dificilmente você não lê o caráter do escritor quando você tá lendo uma obra dele. Quando é uma boa obra, você vê meio que a alma da pessoa. Então por isso que você se identifica com o Veríssimo. O Veríssimo é um cara que pode estar lá no Rio Grande do Sul, ser um cara muito mais velho, ser um cara filho de intelectuais e tal, não sei o quê. Eu me lembro de uma crônica dele genial, que ele falava da vontade que ele tinha de bater nos amiguinhos do neto que roubavam os brinquedos no parquinho de areia. Eu falei, gente, olha aqui, eu fiquei, me identifiquei. Ele falou assim, eu tinha muita vontade de pegar de volta, tirar o negócio da mão da criança e dar um tacete na cabeça. Nada pode ser tão honesto. E a gente é muito, todo mundo é muito parecido. Se você for parar pra pensar, aqui na Ucrânia, entendeu? Na Zona Leste, em Panela, no Leblon, as pessoas estão sofrendo por amor. A questão financeira muitas vezes é mais diferente. Mas essas questões do medo da morte, de ter sido deixado ou de ter uma angústia, né? Isso é todo mundo muito parecido. Mas acho que a crônica tem, sim, isso. Eu vejo que os meus filhos vêm, meu filho mais velho agora já está na faculdade, mas o meu filho de 12 vem da escola com vários textos, com várias crônicas. E o João também, o mais velho, quando foi fazer a Unicamp, até mandei pro Chico Sá, falei, cara, isso pra mim é o topo da cadeia alimentar, Chico. Você ter um texto seu na prova da Unicamp, quero viver pra um dia estar em um texto na prova da Unicamp. Porque é uma maneira de você também, não só pra o convite à literatura, mas pra você estudar também, a crônica é muito interessante, porque você estuda o gênero do texto, né? Você estuda qual é o tipo de narrador. Então a crônica tem várias funções, mas ainda acho que a gente lida como se fosse uma coisa assim, ainda não é o romance. A gente, eu digo, eu também lido, infelizmente. Gostaria de não lidar. E é engraçado que tem esse paradoxo mesmo da crônica. Pra mim, pelo menos, eu acho que é simples, parece simples, mas ao mesmo tempo é complexo falar de algo que tem que ter uma certa ligação com a realidade, né? Você sentiu alguma dificuldade em si de achar essa voz que você diz, né? De encontrar sua voz na crônica? Qual que é a maior dificuldade, por exemplo, de escrever uma crônica? Depende muito da tua formação. Como você disse que você foi cooptado aí pelo Veríssimo, quando eu era criança, existia uma coletânea, que foi um pouco o que a gente quis fazer no Crônicas pra ler em qualquer lugar, né? Eu, Gregório e o Chico, no fundo, a gente tava querendo copiar pra gostar de ler. E eu me lembro de ter, principalmente nas Crônicas do Fernando Sabino, tinha uma coisa social que eu não me dava conta. Eu vim de uma origem muito burguesa, e ali ele educou o meu olhar pras diferenças de classe de uma maneira que ninguém tinha feito. Nenhum autor tinha feito, nenhum gibi tinha feito. Eu acho que a minha, eu como escritora de Crônicas, foi um pouco copiando esses caras, assim. Principalmente o Rubem Braga, que depois eu virei uma aficionada, e aí eu fiz um espetáculo de teatro sobre o Braga, e aí, enfim, onde eu sei até hoje algumas crônicas dele de cor. E eu acho que a gente vai lendo, e a gente, sem querer, vai escrevendo parecido, né? Acontece muito, você tá lendo alguém, e aí você vai escrever, de alguma forma aquilo vaza no teu texto, aparece, né? Tanto que uma das coisas que mais se diz pra quem quer escrever, é leia, 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 leia. E eu acho interessante, quando você fala o que você quer dizer, por uma cena, quando você cria uma cena, e aquela cena tá dizendo, olha, tem um fundo social aqui. Então, essa é uma coisa que eu acho uma coisa complexa da Crônica, né? Aí eu queria só comentar com você, se você vê algo de complexo na escrita da Crônica em si, que às vezes as pessoas que pensam por romance, conto, não percebem que a Crônica tem essa complexidade, sabe? Pra mim, a Crônica costuma sair fácil. Eu acho que eu também fui desenvolvendo uma fé na franqueza, que eu acho que vai pro texto também. Eu tento não editar muito, assim, não fazer uma coisa muito apolínea no sentido de ter um começo, meio e fim. Eu tento fazer uma fotografia do que eu tô vivendo naquele momento. E juntando um pouco o meu superego, assim, né? A minha cabeça, até onde é possível, porque nem tudo a gente pode revelar, né? Às vezes a gente não é tão bonito assim, né? No que a gente tá vivendo e pensando. Mas tento fazer essa... Juntar essas duas coisas pra também não parecer que aquele texto foi difícil de escrever. Ou seja, há uma construção. É claro que há. Mas eu me esforço pra que as pessoas leiam e pensem, nossa, Maria não teve o menor trabalho pra escrever esse texto. Ele saiu assim. E claro que não saiu assim. Releio duzentas vezes, entendeu? E corto palavras pra caramba. Tendo a ter uma... A fazer primeiro uma coisa mais solta e depois eu diminuo, tiro tudo que eu puder de adjetivo pra deixar mais seco. Me preocupo muito em não ser pesada, porque no Brasil de agora, por exemplo, né? Assim, eu tô... As minhas crônicas hoje em dia são muito políticas, porque eu me tornei um ser humano, porque qualquer pessoa que não se tornou um ser humano político nos últimos anos realmente tá com problema, né? Então, às vezes, eu falo, putz, isso aqui tá pesado, eu também não quero ser aquela engajada, chata. Então, eu tento... Me preocupo em ser leve, em ter humor, me preocupo em dar uma emocionadinha, assim. Às vezes, eu... As pessoas falam assim, nossa, fiquei... Chorei aqui, como se fosse um acidente. E eu falo, claro que você chorou. Aí, falei pra caralho pra você chorar aí. Tem muito que chamar. Era pra chorar, e quem não chorou aí não entendeu. Eu vi uma vez a Noemi Jaffe falando sobre escrita numa dessas oficinas que ela faz e tal. E ela fala assim, olha, às vezes, esse negócio de você ter um tema, precisa de um grande tema, de um acontecimento, sei o quê, às vezes isso aí é secundário, você não... Vai escrevendo, e aí, no meio da escrita, vai vindo o que você quer falar, sabe? No meio da escrita, você fala, putz, eu tava planejando falar de uma coisa, mas, na verdade, eu tô percebendo que eu tô querendo falar de outra coisa, né? Você precisa dessa coisa do tema? Me dê um tema e acabe comigo. Porque eu, eu... Nossa, mesmo que eu queira obedecer, a minha rebeldia, ela é tão orgânica e natural que quando eu vejo, eu já tô falando de outra coisa que não tem nada a ver. e eu boto cinco temas na mesma crônica e eu... E eu adoro a vida miúda. Eu acho que a coisa, né? O Chico Sá tinha essa coisa que era o jornal de banalidades, uma coisa assim. Eu adoro as banalidades, eu adoro a vida miúda. E esse olhar do cronista é um olhar que eu gosto de exercitar ele na minha vida. Porque eu acho que coisas maravilhosas acontecem o tempo inteiro se você tiver com o teu olhar treinado pra enxergar. então, não, eu sou zero tema. Mas isso também que você falou, né, da Noemi, de... Muitas vezes eu pego um texto, a Folha Branca às vezes me dá um desespero. E aí eu vou nos textos recentes e tal, e tem uns quatro começos assim, de crônicas que eu abandonei. Puta, aquilo é uma mãe pra mim, assim. Aí eu começo a escrever em cima daquilo, quando eu vou ver, eu apaguei tudo que já tinha. mas o fato de eu não partir da Folha Branca e pegar um arquivo que já tivesse duas frases me deixa mais confortável. É, você falou do... Como comentou agora, citou o Chico, né? E uma coisa que eu achei muito interessante nesse projeto, no Crônicas pra Ler em Qualquer Lugar, e que tem a ver também com isso que você falou, é que eu senti, lendo, né, e vendo vocês conversarem, também porque veio de outro projeto, eu senti uma coisa muito coletiva, que é raro, né? Geralmente eu também escrevo e aí parece ser mais solitário do que outras coisas, do que, por exemplo, quando você vai pra cinema e parece uma coisa mais coletiva. Foi uma experiência mais coletiva mesmo esse projeto? E se foi? Como é que foi essa sensação de produzir um livro que tem mais uma cara de conversa, de você estar junto, sabe? É a linguagem literária ainda, mas que você não parece tão sozinho, parece que tá construindo coletivamente, assim. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. O nosso trio, eu, Chico e Gregório, foi uma coisa que deu certo de cara, né? E o primeiro texto do livro é um texto escrito a três e, de fato, uma das grandes dificuldades da minha vida como escritora é a solidão. Eu gosto de trabalhar em grupo, eu gosto de gente, eu gosto de ler pro outro, talvez por isso também a coisa da crônica me dê, eu gosto do, eu sou carente, eu quero ser amada, eu gosto do feedback rápido, assim, então é mais difícil pra mim ficar um tempo sozinha escrevendo. E esse projeto Você É O Que Lê foi muito legal porque de cara juntou três pessoas que escrevem e que tem uma atuação em TV, assim, então a gente percebeu que a gente ia pelo Brasil falar pra pessoas que muitas vezes estavam indo lá porque tinham me visto na novela, tinham visto o Chico num programa de entrevista, viu o Gregório no Porta e a partir disso iam pra literatura e ficavam amarradonas na literatura, então isso foi, isso foi muito legal. Mas a questão do livro em conjunto, sem dúvida, assim, a gente lançou junto, é mais legal, a gente escolheu os textos e a gente ficava esperando um texto do outro, entendeu? E aí a gente entrava num amor um pelo outro, numa competição, puta, vou escrever uma coisa melhor do que esse texto do Gregório, tá genial, esse texto que odia, vou escrever uma coisa melhor agora. Então, assim, foi muito legal. Eu sinto falta de fazer isso, assim, eu acho, acho muito legal quando alguém pega o texto de alguém, porque você se sente, na verdade não muda tanto, porque eu vou fazer o meu texto sozinha, mas aplaca um pouquinho essa questão da solidão, de você entregar o teu livro e caramba, putz, tá aqui esse livro, eu sou o pai e a mãe, sabe? Quando você faz um livro com outras pessoas, fica mais leve. Quando você escreve, assim, na hora que você tá escrevendo o tema, alguma coisa assim, você sente uma pressão interna muito grande sobre, não falo agradar ou não, mas sobre qual vai ser a reação daquilo, se você vai ser julgada por aquilo de uma forma, você consegue se manter livre, apartar, ah, eu escrevo, e depois, na hora que for reeditar ou for fazer alguma coisa, eu penso muito. Você consegue se livrar, assim, do público? Acho que não. Acho que hoje em dia é quase impossível, porque acho que tem duas coisas aí no que você tá falando. Existe a coisa de você falar, é uma coisa de ser cancelada, isso é uma coisa, e nesse sentido, eu fico atenta, por exemplo, eu uma vez comentei que quando eu tinha tido meu primeiro filho que eu não dei conta, e que aí eu dei os meus cachorros, nossa, eu nunca mais falo nada de cachorro, e assim, dei pra pessoa que morava assim, meu vizinho, que amava os cachorros, enfim, que eu continuei vendo, mas não importa. Falei ali que eu tinha dado os meus cachorros, porque eu não tava dando conta de ter um bebê, e nunca mais na vida, ó, se você me vir em algum momento falando de cachorro, você fala assim, gente, a Maria não tá bem, porque eu não entro mais nesse mundo pet, entendeu, de cachorro. Então isso é uma coisa. Agora, de ter liberdade, de falar uma coisa de um jeito que não é o que as pessoas esperam de mim, aí eu não só tenho essa liberdade, como eu tenho prazer, mesmo que aí eu desagrade, mas isso aí também é um pouco a minha onda, eu gosto de ver até onde as pessoas vão comigo, e gosto de desagradar, assim, ao mesmo tempo que eu tenho maior necessidade de ser amada, tenho necessidade de feedback, acho que eu sou viciada, sim, acho que todas essas coisas horríveis de feedback de rede social, mas também tenho uma natureza de pegar e falar assim, não vou entregar o que vocês estão esperando, porque eu preciso me ler de outro jeito, porque eu preciso me assustar comigo, senão pra mim perde a graça, e a minha literatura vem muito de um lugar de espanto, sabe? Eu me espanto com as coisas, eu acho bonito, eu não me acostumo com as coisas, nem com a violência, nem com a beleza, nem com o amor, eu não me acostumo, eu sou uma pessoa que se emociona pra caramba, então eu quero que as pessoas se emocionem também, se emocionar não necessariamente é uma coisa boa e, né, assim, só flores, às vezes a emoção é uma emoção de violência também, então nesse sentido eu sou livre. Tá chegando no fim, assim, do papo, e eu tenho certeza que quem tá ouvindo tá gostando tanto quanto a gente aqui, né, de conversar sobre isso, e tem uma questão que eu acho que é legal trazer, eu tenho a impressão de que, por exemplo, como referências, é claro, tem algumas referências, você falou da Lígia Fagundes Telles, ela é conhecida muito pelos contos, pelos romances, mas ela escreveu crônicas também, né, embora não teve a projeção, de uma certa presença que é muito masculina, assim, né, no gênero da crônica. A primeira coisa que me veio, assim, foi sobre, bom, é o de sempre, essa questão de espaço, oportunidades, você acha que a gente tem um caminho muito grande, assim, apesar de ter esses nomes destacando hoje em dia, pra ter mais presença de mulheres, assim, na questão das crônicas, você sente essa falta, queria que você comentasse um pouco essa parte. Sinto muita falta, acho que realmente, assim, eu pelo menos quando eu comecei a ler, era essa turma que eu te falei, né, e mais Antônio Maria, Carlinhos de Oliveira, era realmente uma coisa muito masculina, e quando eu entrei no Globo, que foi quando eu comecei a escrever crônica na revista TPM, mas quando eu fui chamada pra escrever no Globo, eu entrei ali num movimento que chamava Agora Que São Elas, onde os jornalistas cediam espaço pras mulheres, e o Jorge Bastos Moreno, que era um jornalista político, que era grande amigo meu, me cedeu o espaço dele. Então, eu entrei no jornalismo, digamos assim, mais no jornal, porque antes eu escrevia na TPM, que de alguma forma tinha um recorte mais de revista pra mulher e tal, por causa disso. E aí, logo me chamaram pra escrever no Globo, e eu revezava as quartas-feiras com a Ana Paula Lisboa, que é outro nome, que eu sou muito fã das crônicas da Ana Paula. E a Ana Paula, eu aprendi muito com a Ana Paula. A Ana Paula é uma mulher preta que cresceu na maré. Então, assim, a gente precisa não só ter mais mulheres, mas a gente precisa ter mais mulheres pretas. Eu acho que isso é a grande... Temos muito a gramar ainda, mas muito, muito, muito. Maravilha. Então, com essa fala aí, a gente encerra essa conversa, né? E foi um prazer, assim, poder conhecer você, né? E também conversar contigo, assim. Ricardo, então, o prazer foi meu, muito obrigada, e parabéns aí a toda via, e um viva ao mundo bom das letras. Chegamos ao fim, então, da nossa minissérie com três visões sobre a crônica. Nesse programa, falamos com o Guilherme Tauil, José Faleiro, além dessa conversa com a Maria Ribeiro, que vocês acabaram de ouvir. Esse formato não acaba aqui, tá? Mês que vem, começamos uma nova minissérie com um novo tema. Espero que vocês tenham gostado, a gente se ouve por aí, um abraço.